Hoje, o Banco Milênio Atlântico entra na história com o lançamento da primeira máquina de emissão de cartões multi-caixa aqui na Cidade Financeira. E você vai acompanhar os dados nesta reportagem. Foi a pensar na melhor experiência, satisfação e autonomia dos seus clientes que o Banco Milênio Atlântico lançou, nesta terça-feira, 24 de outubro, na sua agência da Cidade Financeira no Talatone, Eduanda, a primeira máquina de emissão de cartão multi-caixa atlântico do mercado angular. Com esta máquina, os clientes ganham autonomia para obter os seus cartões personalizados 24 horas por dia e 7 dias por semana, sem necessitar de serem atendidos de forma presencial nas agências do banco. Para manusear a máquina, precisa-se apenas ter o bilhete de identidade ou passaporte, em seguida inserir os dados de acordo com as instruções, o que pode durar cerca de dois minutos para ter o cartão em mão. Na ocasião, o vice-presidente da Comissão Executiva do Banco, Eder Souza, disse que é um sentimento de orgulho marcar este passo por ser a primeira instituição financeira em Angola a lançar a máquina e destacou as vantagens da mesma aos clientes. É um sentimento de orgulho pelo caminho que temos feito e por termos chegado até aqui, dando-me a este passo que é disponibilizar um meio que vai trazer autonomia e eficiência aos nossos clientes, que é com a possibilidade que têm, de forma autónoma, retirar de uma máquina um cartão no ato da sua renovação, seja por que motivo for. No que diz respeito aos custos quanto à emissão, são diferentes do modo convencional ou não muda nada? Não muda. Nós temos, os custos serão exatamente os mesmos que os clientes hoje já têm, portanto, não altera. A grande alteração que nós temos aqui é que, de facto, os clientes passam a ser autônomos quando tiverem a necessidade de ter um cartão no âmbito da sua renovação nesta fase e, a partir de 2024, também para a entrega do primeiro cartão. Para a Administradora Executiva para a Área Econômica e Financeira do município de Itália Atona, Marionete Cristóvão, que se fez presente no evento do lançamento, o impacto desta máquina é visivelmente positivo, levando em conta os benefícios que ela oferece. O impacto é visivelmente muito positivo e nós falamos isso na perspectiva, porque isso acaba sendo um ganho para o próprio município e para os nossos munícipes em particular, na perspectiva do ganho de tempo. Nós estivemos aqui no ensaio, a máquina faz menos de um minuto para tu teres esse cartão disponibilizado. Claramente, um ganho muito grande, tendo em conta o tempo que os clientes disponibilizam nos balcões para ter acesso a esse serviço. Hoje, claro, é uma iniciativa muito inovadora e o município de Itália Atona, claro, fica muito rugugizado com essa iniciativa. É uma iniciativa pioneira, é a primeira máquina de disponibilização de cartões a nível do país e nós, então, enquanto município que alberga esse banco e alberga essa iniciativa, claro, estamos muito felizes por isso. Numa primeira fase, a máquina está disponível na Agência do Atlântico da Cidade Financeira, no Talatone e Luanda, e prevê-se levar para outras zonas no decorrer do tempo, tal como garantiu Eder Sousa. Esta é a primeira máquina aqui na Cidade Financeira, em Talatone. Contamos até o final do ano termos mais uma na zona de Viana e, a partir de 2024, com a implementação do nosso plano de expansão de meios de pagamento, vamos seguramente implementar várias em várias zonas que temos já hoje também identificadas. Música 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 Música